A ideia parece simples, mas colocar em prática é muito mais difícil do que parece. Esse pessoal sabe bem, e as histórias são muito próximas. Todos têm a vontade de parar de fumar, mas nas dificuldades do dia a dia, a dependência fala mais alto. Mesmo assim, eles já deram o passo mais importante, aceitaram que precisam parar de fumar. Procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, dizer que está com vontade de parar de fumar, e é encaminhado para um profissional de saúde, e esse vai encaminhar para um grupo, onde acontecem alguns encontros, é estimulado a parada total. O município mesmo oferece os insumos, que são a medicação, a bupropiona, e os adesivos, que são usados um por dia durante três semanas, até a sensação tabágica total. É feita uma avaliação de cada paciente, que se determina o grau de dependência daquele indivíduo. E a partir daí, os médicos da equipe avaliam qual será o tratamento adequado. A Jéssica e a Diana são irmãs. Começaram a fumar cedo. Depois de sentirem os prejuízos que o cigarro causa na saúde, resolveram buscar ajuda. Tinha problema de asma, né, e minhas bombinhas não estavam resolvendo mais. Daí eu procurei o grupo, né, para me parar de fumar, eu consegui, eles me ajudaram. Eu comecei a fumar com 12 anos. A minha saúde está sendo muito prejudicada. É um dinheiro que a gente bota fora, né. Eu fumo três carteiras de cigarro por dia. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é uma das principais causas de morte precoce por doenças do coração, doença cérebro-vascular e doença pulmonar. O paciente que está motivado, que deseja parar de fumar, que procura as unidades de saúde que tem o tratamento adequado, ele vai conseguir atingir esse objetivo de parar de fumar com certeza.